Alô, alô Zona Sul! Olha aí, Jeep sendo Jeep há 80 anos. Sejam todos bem-vindos. Este é o maior vendedor de Jeep das Américas. Jeep Tarouge em sua unidade de aeroporto. Está aqui ó, o Bruto na porta esperando você para o rolê. Novo Jeep Compass S 2021. Chegou 22, já chegou. E se prepara, porque hoje está só começando, hein? Hoje a gente abriu o dia lá embaixo com três oportunidades. E eu quero chamar o meu convidado das quartas-feiras, aquele que acelera uma barbaridade comigo, abre a agenda Jeep da semana, fazendo um convite para você que ainda não conhece. Conhecer a linha 22 e para se surpreender com os seminovos no padrão Daruge. É ele, Marcelo Delfante! Fala, pessoal! Fala, Tiagão! Tudo bom? Bom dia! Bora lá, porque hoje está sensacional. Hoje a quarta-feira promete, hein? São assim ó, coisas espetaculares. Assistiu o primeiro vídeo com os três seminovos que a gente está lá? Aqui em cima tem o link. Acessa lá, cara, porque ó, o Polo. Brincadeira o Polo de UTS que tem. Com seis mil quilômetros, tá? Renegade. Quer daí andar de Renegade? Eu tenho Renegade para você. 2019. 2018 a Renegade. 2018? 19 é o HB20. HB20 Comfort 1.0. Nossa! Cara, 2019. Assiste aí, ó. Assiste, galera. Vem, vem. Me chama no Ates, porque ó, vai valer muito a pena. Então vamos lá. Bom, para quem quer comprar a linha 2021, como é que está hoje aí? 2021. Vamos falar do Renegade Sport? Você quer andar de Renegade Sport 0? 2021? A partir de R$ 95,490. Uou! Caraca, são R$ 10 mil de desconto. Imbatível. R$ 95,490. Está aqui a joia. Essa aqui, ela tem o Pack Night Eagle. Você quer com o Pack Night Eagle? o Pack Night Eagle? Acrescenta e dá para a gente colocar para você também, tá? Então os R$ 95,490, mais o Pack Night Eagle, você sai de Renegade 0. 0. Vamos lá. Pack Night Eagle, set slots aqui cromados, agora no preto. Aqui a Insigna também no preto. E detalhe, não é um preto qualquer. É aquele que brilha, mas conhecido pela garotada aqui como Black Piano. Aqui a gente traz também o Full Black, as rodas de 17 polegadas. E lá em cima, a gente traz a configuração do teto. Isso não é um wrap, isso não é um adesivo. Um teto pintado em Black Piano também integral. Na traseira, a configuração Sport traz sensor de estacionamento, câmera de ré e aqui, pasmem, também Black Piano com uma Insigna Night Eagle exclusivasso para quem quer um Renegade. Uma outra particularidade que você também vai ter desconto na aquisição é que a versão Sport lhe permite integrar uma tela de 7 polegadas com espelhamento via, valeu Marcelão, Wi-Fi e Bluetooth, perdão, via Bluetooth, sem a necessidade de cabo. É isso aí. Agora você pode ter Apple CarPlay e Android Auto conectado ao inside do carro com 7 polegadas, já com câmera de ré e sensor de estacionamento. Outra coisa bem legal é que o console central e o console do volante, assim como os difusores de ar condicionado, seguem a leitura exclusiva da gama Night Eagle e também vem num tom Black. Exclusivíssimo, assim como a galera que está assistindo a gente e que aproveita a oportunidade. Certo, Marcelo? É isso aí, Tiagão. Ó, não esqueça, tá? A partir de R$95,490. Não esqueça. Vale para todo o Brasil. Vale para todo o Brasil. Doi a pó que é o Chuí. No seu CPF eu consigo te atender no Brasil inteiro. Vamos que vamos, Brasil! Aproveita aí, aproveita os 10 mil reais de bônus e vem para Jeep Darugia, aeroporto na Washington, Luz 3561, 3557, 3100. É isso aí, Gordô? 2.100, 3557, 2.100. E o Zap? 11-989-94-9209. Chama a família. Vamos para a segunda oferta, Marcelão? Bora lá, Tiagão. Ó, sabe o que é que eu tô com o celular na mão? Por quê, Gordô? Ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha isso. Olha. Ó, o carro tá fazendo test drive. Daqui a pouquinho a gente vê ele se mexer no mapa aqui, tá bom? Olha lá, olha lá. Tá? Que coisa linda. Daqui a pouquinho a gente acompanha ele se mexer no mapa aqui, ó. Então, ó, a gente consegue dar partida no carro, a gente consegue desligar o carro. Eu consigo bloquear o carro, desbloquear o carro. Olha, olha aqui, ó, o que ele tem de combustível no carro. Dá uma olhada. Olha isso aqui. Nossa, que legal. Marcelo, tudo isso agora é Intelligent Adventure e que faz a configuração do carro ser na sua mão e na mão de qualquer proprietário? Na palma da sua mão, você tem todos os itens do seu carro. Segurança pra frota, segurança pra família, segurança, inclusive, viária, porque você pode parametrizar raio, velocidade, horário e todas as funções que lhe permitam rastrear 24 horas por dia, 365 dias por ano. Parou no restaurante, o Vale te vai pegar o teu carro pra estacionar. Você põe lá a quilometragem que ele pode andar, você põe lá o raio que ele pode fazer. Se ele ultrapassar isso, vem uma mensagem pra você na hora. Tá aqui, ó, o cara fez isso. Top, top, top. É sensacional. Bom, fantástico, hein? Agora vamos falar dessa configuração pra gama 21, 22 e das possibilidades pra quem quer comprar o novo Jeep Compass 2022. Ó, vou focar na versão limite, tá? A versão limite, seu CNPJ, tá? Você que tem o CNPJ no Brasil inteiro, ó, em até 45 dias você tem esse carro pra você, tá? Como é que é, cara? Em até 45 dias. Ô, louco! Tá? Então, Compass Limit, tá valendo muito a pena você vir pra esta versão. Por quê, Marcelo? É a versão que está com faturamento da fábrica mais rápido. E é a versão que é entrega tudo, certo? Tudo! Ela te entrega tudo. Ela vem com sete airbags, banco do motorista com regulagem elétrica, rodas aro 19. Essa daqui, ela tá composta com um banco de couro marrom, branco com marrom. Olha essa combinação. Olha isso! Que coisa linda! E ainda, teto solar. Olha só, a configuração Limiter, ela não traz o teto, certo, Marcelo? Certo! E eu aqui consigo montar o carro com o setup de bancos... Obrigado, Marcelão! Bancos num tom café marrom, tá vendo? Lindo! E mais teto solar panorâmico. Sem contar toda a integração que eu tenho agora a bordo, lá na frente, numa tela flutuante de 10.1 polegadas, com conectividade que o Marcelo já mostrou, o Adventure Intelligence, pra segurança da minha família e pra segurança viária do coletivo. Esse ainda traz o novo painel, um painel também com 10 polegadas, um cluster 100% digital e que agora traz 20 polegadas, 20 polegadas, a família 100% integrado à conectividade, né? É um carro que praticamente, eu falo que ele elimina todo e qualquer risco viário quando você consegue gerenciar todos esses fatores ao mesmo tempo. É lindo, hein, Marcelo? Lindo, 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 lindo! E vamos falar do coração, do bruto, porque esse traz uma revolução tecnológica nos powertrains. Aqui, a gente fala de um carro com 185 cavalos e 27 quilos de torque, o que traz a um mundo novo, né? O posicionamento novo de um carro que representa de cada 10 SV7 na rua, no Brasil, é mais do que um fôlego. Eu falo que aqui é um coração novo, né? Porque a gente fez o test drive, tem vídeo aí no canal, esse carro acelera muito rápido e freia muito rápido. O acerto da direção mudou totalmente o comportamento dinâmico do carro. Eu falo o seguinte, Thiagão, quem tá vindo e fazendo o test drive, tá comprando. Quem tá andando no carro, tá comprando o carro, porque o produto ficou muito, muito bom. E qual é o convite que você faz para as famílias que estão assistindo aí o Guia 1 e falar, pô, me interessei nessa pegada de pensar sobre o novo Prisma, né? Você tem o seu Jeep semi-novo, vale tabela FIP aqui com a gente. Oi? Você tem o seu Jeep semi-novo, ele vale tabela FIP. Caraca! Não é marca Jeep, traz o teu carro, porque nós podemos chegar em até 95% da FIP. Ó, louco! Vai depender de quilometragem, estado do carro, estado geral, ano, se o carro for importado ou não. Mas, mas, vem porque ó, a nossa avaliação, ela é top, 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 top. A avaliação e atendimento é o ponto forte da Zona Sul de São Paulo. E você que tá assistindo a gente e tem uma marca diferente, às vezes fala, poxa Thiago, eu tenho lá o C4, era um motor turbo também, mas já tá diferente o design, eu queria atualizar. Pode trazer o seu C4 pra cá. Traz ele aqui. Você tem Audi Q5? Pode trazer. Tem Audi Q3? Pode trazer também, certo Marcelo? É isso aí Thiago, traz porque o seu semi-novo vale, vale bem aqui com a gente. Gostou? Chama no zap no 11. 989949209. E já sabe, Washington Luiz 3561, Marcelo Delfante! É nóis! Valeu! Tamo junto! Valeu galera! E ó, não esquece hein, deixa o seu like e se inscreve no canal. Bora!